São Paulo, Alvo do Vale. Fala Solera, abraço pra você, pra todo mundo ligado nos donos da bola. O São Paulo que precisa virar a página, inclusive, foi o que disse o técnico Luiz Ubeldia após o empate no tempo normal contra o Botafogo e a eliminação nos pênaltis na quarta-feira. Até porque o São Paulo tem o Corinthians pela frente no domingo, clássico majestoso, quatro da tarde, ainda longe do Morumbi, em Brasília. Pode ser até bom, no fim das contas, talvez essa distância da torcida local no momento de insatisfação. Claro que muita gente entende que faz parte, reconhece de alguma forma o esforço do time, mas só dá pra passar um, só um é campeão. Mas talvez a torcida lá em Brasília, o torcedor que vai se deslocar até Brasília, esteja aí com uma intenção boa de apoiar, de fato, o São Paulo não, que o torcedor daqui, de alguma forma, também não apoiaria. Mas fica aquele resquício ainda de quarta-feira. Vamos ouvir, então, o que disse o Ubeldia sobre essa virada de página, principalmente depois de ver líderes do elenco sucumbirem aí, né? Caleri, Lucas, Luiz Gustavo, o próprio Rafael tiveram problemas aí no jogo contra a equipe do Botafogo. Luiz, até dentro disso, da questão psicológica, o Lucas perde um pênalti no primeiro tempo, né? E o São Paulo consegue, de alguma forma, se recuperar disso. O Caleri perde um gol no jogo de ida, perde um gol na volta e consegue fazer um gol importante e, mesmo assim, também desperdiço uma primeira penalidade que ele me pareceu confiante ali. Como administrar essa questão psicológica? Como você administrou, de alguma forma? Mas também administrar daqui pra frente, porque jogadores importantes, líderes, também passam por momentos complicados. Inclusive, o Nestor, há um ano, fazia o gol do título da Copa do Brasil e hoje acabou desperdiçando a última penalidade. Queria que você falasse dessa questão psicológica e mental do seu título. Eu sinto que, quando acontece algo que não... que um não o espera, não o quer fazer, como fallar um penal, errar um gol, ou equivocar-te, seja quem seja de nós, Eu acho que tem que voltar para a página o mais rápido possível e enfrentar o próximo desafio com a qualidade, a energia, com o profissionalismo que têm cada um deles. Está bem que duela, está bem estar triste, porque todos nós queríamos passar a semifinal, soñábamos com a Libertadores, mas o futebol tem isso, que é difícil controlar o resultado, tem muitas variáveis, e o jogador tem que saber, me parece, em algum momento, esperemos que pasem as horas, dar a volta da página, e o novo desafio, afrontá-lo com o profissionalismo, e a qualidade que eles têm. Acá não perde um jogador, perdemos todos, e com a tristeza do caso, tem que dar a volta da página para poder ganhar o Clásico e começar a luchar por o brasileiro. Mas é preciso seguir em frente o próprio Luciano, que acabou ficando no banco de reservas inicialmente nos dois jogos, entrou principalmente, logo de cara, ainda no primeiro tempo, no segundo jogo, então é de fato um jogador que faz parte dos planos do Zubeldia, e deve ser titular domingo contra a equipe do Corinthians, e fala a respeito dessa sequência do Tricolor. É o que eu falei lá no campo, a gente vai lamentar hoje, infelizmente a gente queria estar ali nas três competições, foram jogos difíceis, mas a gente teve o nosso controle de jogo também. Lamentar hoje, crer que ninguém dos jogadores, nem comissão vai conseguir dormir, porque é difícil, a gente vai ficar se lamentando, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque a partir de amanhã a gente tem que começar a pensar já no Corinthians, que é um Clássico, e Clássico a gente tem que entrar para ganhar. E claro que vai ser difícil, mas como eu falei no vestiário com a rapaziada, a gente tem que se fechar e se unir ainda mais, nós jogadores, para a gente sair dessa situação, e se Deus quiser a gente conquistar o que a gente almeja. Tá então, Solé, São Paulo já iniciou a preparação depois daquele dia, de blambeiras feridas, São Paulo já iniciou essa preparação para encarar o Corinthians. O Ferreirinha, que vem trabalhando com o grupo de jogadores de São Paulo, vive a expectativa de um retorno, até foi cogitada a possibilidade, mesmo que remota, dele ficar à disposição na quarta-feira. São Paulo tem ainda uma certa cautela, não quer perder o Ferreirinha, vamos ver se, de alguma forma, o Zubildi ainda vai ter essa cautela para relacionar o Ferreirinha, e o São Paulo viaja amanhã, e aí, obviamente, concentrado para tentar se recuperar, nada como um clássico, para o bem e para o mal. São Paulo espera que seja para o bem, vencendo o Corinthians, no Domingão, Solé. Você ouve, os donos da bola. Paulo do Vale, então, com as informações do São Paulo Futebol Clube, domingo, Mané Garrincha, quatro horas da tarde, São Paulo e Corinthians, se enfrentam. Narração do Ulisses Costa, comentários do João Esgarbi, do Ronaldo Giovanelli, as reportagens do Paulo do Vale, e do Pedro Ramiro, transmissão em loco, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília. E pergunto para vocês, quem chega com moral, ou com mais moral, para esse majestoso? Porque o São Paulo vem de uma dura eliminação na Libertadores. O Corinthians vem de uma grande classificação na Sul-Americana. O São Paulo pode, em caso de vitória, entrar em definitivo no G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, se vencer, pode sair da zona de rebaixamento. Quem é quem para esse clássico? Vai lá, Nina. Olha, eu... O São Paulo chega com muito mais moral para esse jogo. Mas por ser um clássico, para mim as coisas ficam mais iguais. O São Paulo também vem de uma derrota no último jogo, no Campeonato Brasileiro contra o Inter. Um jogo que não conseguiu. O segundo tempo foi muito mal. E aí vem de uma eliminação na Libertadores e... Então, pera. Você falou que o São Paulo chega com mais moral ou você confundiu? Não, eu confundi. Eu confundi. O São Paulo chega com menos moral. Confusão total. Mas vamos lá de novo. Vai. Recomeçando. Estou aqui para te ajudar. É, recomeçando. O São Paulo chega com menos moral. Quem chega com mais moral é o Corinthians. Mas não é o que diz a tabela de classificação. Essa que é a parte mais curiosa que a gente vê muito disso aqui no Brasil. Então... Mas o clássico eu acho que iguala bastante as coisas. A torcida também. O São Paulo vai ter a torcida única a seu favor. Poderia ser mista. Poderia ter torcida do Corinthians no estádio. Mas o São Paulo, como jogou na Neokímica Arena sem o apoio do seu torcedor, pediu essa equidade em Brasília. Que isso? Equidade. Equidade. A gente confunde uma parte, aí a outra a gente fala uma palavra bonita, mas no final dá tudo certo. Gente, você é louco. Está mandando muito. Você não acha? Gostei. Mas eu concordo contigo. Eu acho que... A fase... Está na hora de acabar com essa preguiça e voltar a ter duas torcidas em São Paulo. É, faz tempo. Está preguicindo. E eu acho que assim, seria interessante se a gente conseguisse ver duas torcidas em Brasília e que isso desse certo. Para que isso seria uma resposta ao estado de São Paulo, dizendo assim, o governo de São Paulo, dizendo, mas já deu na Supercopa. Já deu, né? No começo do ano já deu. Mais uma. Já deu na final da Supercopa do Brasil. Se fizer organizado, vai ter. Mas mais uma. Mostrando assim, cara, a gente teve dois exemplos esse ano. Pô, não é possível. Porque aí você mostra, a gente fez o teste... com venda de bebida alcoólica ainda em Minas Gerais. É verdade. É verdade. A gente fez o teste com a torcida do Palmeiras, com a do São Paulo e a do Corinthians. Pô, que são as três maiores do estado. Então, de certa forma, dá para a gente fazer isso. Dá para fazer uma coisa que fique bom para todo mundo. Dá muita preguiça, né? É. O problema é esse. O problema é que dá trabalho. O problema é que os caras vão ter que... Trabalhar de domingo é chato, né? É. Os caras não querem, né? Acionar autoridades públicas. E aí, enfim, vai dar um trabalho do caramba. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema porque a impressão que dá é que as entidades não estão nem aí para que o futebol melhore. Estão aí porque... Sabe aquela coisa... Não me incomoda que eu estou aqui no meu canto? Estou de bem? Estou de boa? Enfim. E até pensando sobre desempenho, eu não sei o quanto que o desempenho do São Paulo vai atrapalhar. Não sei se o São Paulo também chega motivado porque a impressão que eu tenho é assim. Apesar de não ir bem nas Copas, nas disputas de Copas que teve aí atrás, o São Paulo, pelo menos no clássico contra o Corinthians nos últimos anos, tem dado trabalho. Tudo bem, a fase do Corinthians não é das melhores, mas pode ser um campeonato à parte, pode ser uma situação à parte. O São Paulo em clássicos também venceu o Palmeiras na disputa da Supercopa do Brasil, claro, também em circunstâncias diferentes. Então, eu não consigo... Como é clássico, eu não consigo cravar favorito, mas é claro que a moral do Corinthians está mais em cima que a do São Paulo, porque se classificou para as semifinais e tudo mais. Mas clássico é clássico, cara. E o Corinthians tem mais pressão, né? Sim, sim. Assim, dá para dizer que sim e dá para dizer que não, mas olhando para a tabela de classificação, sim. O Corinthians tem mais pressão. Os dois estão pressionados, né? O São Paulo tem essa pressão de dar uma resposta para o seu torcedor no sentido de ter vindo de duas eliminações em competições de mata-mata. mas quem precisa pontuar nesta rodada é o Corinthians. Se não pontuar, é uma a menos numa disputa contra o rebaixamento e que o Criciúma ganhou no meio da semana. Enquanto o Corinthians venceu na terça pela Copa Sul-Americana, o Criciúma venceu o Grêmio na quarta e aí já deu um salto na tabela também. Então, olhando para a tabela de classificação, o Corinthians chega mais pressionado. Olhando para o momento, o São Paulo. Eu acho que, de certa forma, de certa forma, isso parece até igual com relação às pressões porque as duas equipes vêm bastante pressionadas. Mas a moral do Corinthians vai lá em cima. Agora, o elenco é muito diferente em comparação ao início do ano. Se você for parar para pensar e pegar no papel, eu até estava fazendo a comparação recentemente do elenco do Corinthians do início do ano, aliás, para o meio desse ano é muito diferente. Quase outro time. É muito diferente. São nove contratações e quase todas dessas nove contratações estão entre os titulares. E é muito diferente até mesmo do último jogo que teve com o São Paulo. O São Paulo, esse ano, derrubou o tabu na Neoquímica Arena. E o próprio São Paulo do início desse ano não, talvez, até em peças, na verdade, porque o São Paulo perdeu o Alisson, perdeu outros jogadores. Faz muita falta o Alisson. Nossa, faz muita falta. O Alisson estava jogando demais, demais no meio de campo do São Paulo. Faz muita falta. Dois jogadores. Acho que muito dessas eliminações do São Paulo, a gente pode atribuir a ausência de um volante, eu não sei, o Luiz Gustavo num... Cara, ele... Lento, né? É. Ele é técnico, mas ele é muito lento. Tecnicamente, ele vai muito bem, mas assim, quebra o ritmo da equipe. Quebra o ritmo da equipe é outra pegada. E o Alisson era exatamente o oposto. Exatamente. Era o combustível, era o motor do time. Exatamente, era outro esquema. Então, assim, eu não vejo favoritismo, mas acho até que um fator ajudou a equipe do Corinthians, por exemplo. O fato do jogo ter sido levado para Brasília. Se fosse no Morumbi, é outro esquema. Sem dúvidas. É outro esquema. Por mais que só tenha torcedor de São Paulo no Mané Garrincha, mas não é o Morumbi. Não é isso. Não é isso. E o fator, cara, jogar no seu estádio muda. Muda. Será que vai ter uns infiltrados lá? Sempre tem, né? Sempre tem uns loucos, né? Sempre tem, né? Mas não façam isso. É perigoso. Exato. Acompanhe pela Rádio Bandeirantes, que é de graça e é uma baita transmissão.